Música O nome do ex-senador Fernando Bezerra, filiado ao PMDB, vem ganhando vez e discursos sintonizados para ele ser o nome do PMDB ao governo do Estado. O ex-senador, agora empresário, vem dizendo que não acertou, não há nada definido, não houve convite formal. Mas o fato concreto é que Fernando Bezerra demonstra nos bastidores muita simpatia com o projeto de retornar à política. Há quem diga que Fernando Bezerra seria o único nome do PMDB viável para o pleito de 2014, já que o ministro da Previdência, Garibaldi Filho, o deputado estadual Walter Alves e o deputado federal Henrique Eduardo Alves não aceitariam entrar na disputa pelo executivo estadual do Rio Grande do Norte. No entanto, embora Fernando Bezerra tenha toda a simpatia, nem ele próprio tenha certeza que será o candidato do PMDB ao governo do Estado. Garibaldi Filho, ele vem mantendo o discurso de negação. Já o deputado federal Henrique Eduardo Alves, embora acalente o projeto de ser candidato à reeleição na Câmara dos Deputados, hoje o deputado Henrique não está por completo descartado de ser o candidato a governador do PMDB. Já o deputado estadual Walter Alves, é muito pouco provável que ele seja. A situação concreta nesse momento é, o nome de Fernando Bezerra, que havia saído da política, voltou a ser ventilado, a ser comentado, a ser discutido, a ser cogitado. No entanto, embora o nome dele hoje esteja na Berlinda, não poderíamos dizer que será o candidato próprio do PMDB. A definição ou a determinação dos PMDBistas para ter um candidato próprio é senso comum. Mas o nome de Fernando Bezerra, embora esteja aparecendo com simpatia, não é certo chegar com fôlego até o pleito de 2014. Afinal de contas, o deputado federal Henrique Eduardo Alves poderá mudar de ideia. O senador Fernando Bezerra poderá recuar. A eleição está em polvorosa, mas as definições certamente chegarão apenas com os ventos de janeiro.